E aí, pessoal do Debate Bola Fute 7, tudo tranquilo? Tô trazendo um videozinho novo pro canal aí, e um videozinho que acabei de assistir no canal Alento Colorado. Quem puder, se inscreve lá, Alento Colorado, baita canal. E deu uma entrevista agora do D'Alessandro, lá em Montevideo, falando sobre o Internacional. E um Colorado de verdade, como o D'Alessandro, dando uma entrevista dessas, tenho certeza que vocês, colorados, vão se emocionar. É de tirar o chapéu pra ele, por tudo que ele falou sobre o Internacional. Assistam aí! Eu digo que os ídolos passam, né? Já passaram muitos pelo Internacional. Eu não me considero um ídolo, isso é o torcedor, e sempre falei a mesma coisa. É o torcedor que te coloca num lugar que tu mereces. Jogar no Brasil foi um desafio muito grande, mas não imaginava o tamanho da recepção. E por outro lado, essa recepção foi um... você criou uma expectativa muito grande. É uma pressão, sim? Que é boa, é legal, porque tem o carinho do torcedor, tem a vontade do torcedor de que... de que tu consiga ser vitorioso dentro do clube, junto com os teus companheiros, mas... É uma pressão muito grande, uma expectativa que se criou muito grande naquele momento, onde eu tinha que dar resposta. Eu posso falar tranquilo hoje, com muita emoção, e dizer que... Após 12 anos no Internacional, eu posso dizer que o Internacional apareceu no momento certo na minha vida, na minha carreira. O Internacional chegou num momento onde eu voltava da Europa, estava na Argentina e precisava de um clube do tamanho do Internacional para poder... realzar novamente a minha carreira. Eu falei com o Fernando Carvalho naquele momento, ele me passou o que significava o clube para ele, o que significava o Internacional no mundo, no Brasil, o que queria o Internacional comigo, e ele me perguntou o que queria eu no Internacional, qual era a minha ideia, por que que eu queria ir a jogar no Brasil? O fato de jogar no Brasil para mim foi um desafio, eu gostava, eu queria. Qualidade do futebol brasileiro e de atleta brasileiro sempre foi um espelho, sempre foi uma referência, e para mim era um grande desafio. O que vem depois, eu não imaginava, tudo muito rápido, com seis meses já foi algo sonhado. Na reunião que eu tive com o Carvalho já tinha me deixado bem claro o que significava o Grenal na história, na história do futebol gaúcho no sul e na história do futebol brasileiro. E nessa coisa de Grenal eu tive sorte de fazer muitos gols, de ganhar Grenal. O placar elástico, 4 a 1, o primeiro Grenal meu no Beira Rio, foram muito marcantes na minha história dentro do clube. Eu digo hoje que ganhei mais do que perdi, então a minha consciência está tranquila, entendeu? Eu saí do clube positivo. O Grenal, o pessoal, o jornalista, a imprensa começa a falar três semanas antes do Grenal. Por isso que é diferente. Ele é diferente, tu vive diferente, tu concentra diferente, tem um valor especial e tu tem que ter algo a mais. Por isso, isso de colocar um temperinho a mais dentro do jogo, isso faz parte. Eu digo que sempre tentei fazer de tudo para ganhar, sempre. Eu acho que eu deixei alguma coisa no clube. Eu sinto que deixei. E meus filhos podem ter certeza de que no futuro eles terão seu lugar no Beira Rio. que o pai fez alguma coisa. Eles podem se sentir orgulhosos de que quando chegam lá e falam O filho do Alessandro entregou para o clube. Ele deu a vida aqui. Ele deixou uma história, deixou uma parte, deixou um legado, deixou... Alguma coisa deixou boa. Isso a mim me deixa totalmente tranquilo. Eu me sinto feliz de poder ter tido 12 anos da maneira que eu tive dentro do clube. O Inter me entregou muito mais do que eu imaginava. E acredito muito que não vou ter tempo de devolver tudo o que ele me deu. E aí pessoal, gostaram do que o D'Alessandro falou? Se gostaram, já deixem like aí no vídeo. Já se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação. Vamos fazer o Debate Bola Futset aí crescer cada vez mais. Se gostaram do vídeo, fico feliz e até mais. Tchau, tchau, tchau.